Oi gente, tudo bem? Tô aqui com a Aline. Ela tá morrendo de vergonha. A gente tá na loja de material de construção. A gente tá fazendo umas comprinhas. Depois eu vou mostrar pra vocês que a gente comprou. Tudo coisinha de casa, dona de casa. Porque a Aline agora vai ser dona de casa. A mamãe da Sofia. Olha ela aí, ó. Ela tem vergonha, gente. Depois eu volto gravar mais pra vocês. Gente, já chegamos aqui na casa da Aline. Depois eu vou lá mostrar pra vocês a casinha dela. Essa aqui é a casa da mãe dela. E a gente vai almoçar. Né, Aline? Porque hoje a Aline foi no México. Então ela não tá se sentindo bem. Porque ela tá quase ganhando, gente. Olha o tamanho. Ó. Tá quase. Então a gente deu uma saídinha. Foi comprar umas coisinhas pra casa dela. Depois eu mostro pra vocês. E agora a gente vai almoçar. Eu vou mostrar o almoço pra vocês. E depois eu vou filmando um pedacinho de coisa pra vocês. Né, Aline? Em breve vai ter novidade, né, Aline? Sim. A gente vai gravar uns vídeos bem legais juntos. Vocês vão gostar. Né, Aline? Tão ansiosa pra Sofia chegar? Bastante. Aí vocês também vão ver, gente. A gente falou Sofia nascer. Vocês vão ver várias coisas. Tá bom? Até a próxima a gente volta. E agora a gente vai almoçar. Vai ser um arrozinho com lasanha, suquinho de maracujá com hortelã. Meu papo que fez. Muito bom. Então a gente vai almoçar. Depois a gente vai ficar junto aqui, conversando. E se a gente for fazer alguma coisa, a gente filma pra vocês. Né, Aline? Isso. Tchau. Gente, já cheguei em casa e eu tô muito feliz que vocês não vão acreditar. Olha o que... Eu não falei pra vocês que eu ia vir pra casa, porque ia vir um técnico aqui em casa instalar a internet e tudo mais. Gente, instalou minha internet. Olha aqui. Ai, meu Deus. Agora a gente tem internet. Peraí que eu vou virar a câmera pra vocês... Tão feliz. Olha aí, gente. Temos internet nessa casa. Ai, gente. Eu tô muito feliz. Vocês não tem na sua casa? Eu tô feliz. Gente, então. Tô muito feliz. Agora vocês vão ter que me aturar no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Porque agora que eu tenho internet em casa, eu vou conseguir estar muito no Instagram stories, conversando com vocês. Vou conseguir postar muito mais fotos. Os vídeos vão subir muito mais rápido e no horário. O que que acontece? Pra quem não sabia, eu usava a internet da casa da minha mãe, que é bem perto da minha casa. Só que lá, gente, é um monte de gente. Ai, pensa como que ficava o sinal da internet. Ficava uma bosta. Então, meus vídeos... Nossa, demorava muito pra subir. Muito, muito, muito. E agora não mais. Porque agora eu tenho internet em casa, então os vídeos vão subir bem mais rápido. Eu vou poder estar no Instagram sempre conversando com vocês. E tô muito feliz, sabe, gente? Eu acho que tudo tem o tempo certo, sabe? Já vai fazer um ano que eu morava aqui. Só que eu tava muito apertada de conta. De tudo, né, gente? A gente paga aluguel, é complicado. Até quem não paga, né, gente? Todo mundo tem suas contas, tem suas despesas. Então, a gente vai priorizando outras coisas e vai deixando as coisas de lado. Só que agora, graças a Deus, eu consegui botar a internet aqui em casa. Eu arrumei também a minha TV, que é aquela ali, ó. Minha Smart TV, ó. Tá vendo? Ela é 50 polegadas. E ela tava quebrada há dois anos, gente. E eu também consegui mandar arrumar ela. Ficou carinha, ficou. Mas vale super a pena, porque agora que tem internet ainda vai dar pra assistir Netflix. Netflix, na TV... Ah, vai ser demais! Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que, tipo assim, quando a gente espera o tempo de Deus, as coisas certas acontecem. Sabe por quê? Porque tem gente que pode falar, ah, mas você podia ter arrumado antes. Podia, gente. Só que daí, se eu tivesse botado a internet antes e arrumado a TV antes, eu podia ter acabado me endividando. Porque eu ia estar fazendo dívidas em cima de dívidas, sendo que eu tinha outras dívidas pra pagar. Ia virar uma bola de neve e eu ia me ferrar. Porque eu já passei por isso e eu sei o quanto é ruim. Então, se tem uma coisa que eu aprendi é... Faça uma coisa de cada vez. Pague uma conta. Depois que você terminou, você faz outra dívida. E depois que você pagar aquela dívida, você faz outra. Porque essa coisa de você querer abraçar o mundo, sabe assim? Pra querer fazer tudo de uma vez, essas coisas nunca dão certo, tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Porque agora eu não vou fazer nada de mais. Eu vou curtir essa internet mara que tá aqui em casa. Vou subir vídeo pra vocês. E é isso, gente, tá bom? Vou fazer janto também. Porque agora já é tipo umas 6 horas, eu acho, mais ou menos. Que eu fiquei lá na linha em um tempão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. De ter passado esse dia comigo. Eu sei que eu sou meio doida pra ir pra vlog, né, gente? Mas a gente vai melhorando com o tempo, tá bom? Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. De um dia comum na vida de uma pessoa comum, tá bom? E é isso. Continue me seguindo nas redes sociais. Se você não me segue, vai lá me seguir no Instagram. Que a gente sempre tá conversando, postando foto. Vai lá curtir o canal das minhas amigas também. Vai lá conferir minha lojinha que tem muita coisa legal. E é isso aí, gente, tá bom? Agora eu vou fazer janta. E até o próximo vlog. E até o vídeo de amanhã. Tchau!